Bom, parece que o Messi não vai mais sair do Barcelona. Essa novela, Messi e Barcelona, tá indo longe demais. O pai dele teve uma reunião lá com os dirigentes e o Messi está cogitando ficar mais um ano no Barcelona para sair de graça. Pois é, olha comigo essa notícia. Após a reunião, o Messi cogita ficar no Barcelona para sair de graça em 2021. Caso a saída do crack fosse efetivada agora, a multa a ser paga atingiria a marca dos 700 milhões de euro. E manos, agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês não acham que a direção do Barcelona está sendo meio burra? Porque o Messi não quer jogar, eles meio que estão forçando o Messi a ficar falando que só vão vender pela multa que ninguém vai pagar porque é um valor absurdamente alto. E tipo, se o Messi fica mais um ano, ele sai de graça, o Barcelona não ganha nada? Não é meio burro isso da direção do Barcelona? Primeiro que o cara não quer jogar no Barça. Então, tipo assim, vai obrigar ele. Vai ser contra a vontade dele, não vai ser legal. Tipo, não é legal isso. Segundo que, se eles vendem por um preço menor que 700 milhões, vai que o City compra, sei lá, mano, 100 milhões de euros. Já é uma grana absurda. Pelo menos o cara não vai sair de graça. E outra, o Messi, apesar de ser um dos maiores jogadores da história, joga muita bola, está numa idade avançada. A gente não sabe o quanto ele vai render ainda. Vai que nessa próxima temporada ele não renda o esperado. E aí ele sai de graça. Então, tipo assim, o cara não vai jogar nada no Barça, numa dessa, e ainda sai de graça, o Barça está deixando de fazer dinheiro. Bom, só queria deixar no ar, porque é polêmico. Essa novela Messi e Barcelona está maluca demais. E eu quero saber o que vocês acham. Seria melhor o Barça vender ou deixar o cara lá cumprindo o seu contrato? Tipo assim, ó, fica aqui, moleque. Fica aqui, não sai. Só sai por 700 milhões de euros. Pois é, mano. Polêmico, né? Comentem. E vamos ver hoje notícias sobre esse mercado sensacional do futebol. Vem comigo. Como sempre, vamos ver o vídeo do Wall Store. Eu vou deixar o link do vídeo original na descrição, porque ele é mito. Ele bota as transferências aqui, a gente vai conversando e reagindo. Começando com o Rames, que era um boato. Todo mundo foi falar pra mim, Lucas, avisa a treinadora que o Rames foi para o Everton. É, e foi mesmo, manos. Foi confirmado, só que ele não tem o valor dele aqui. E, manos, o Rames no Everton pode dar certo. E outra, o Everton se reforçou bem, na minha opinião. Os caras contrataram o Alain, o Rames, mantiveram. O Richarlison, vamos ver. A Premiera esse ano vai ser muito doida, né? Eu tô falando isso direto, mas, cara, olha os caras que estão indo pra lá. O Chelsea se reforçou bem. Everton também se reforçou legal. Tem o City, tem o Liverpool. Vai que o Messi vai ainda, mano. Sei lá. A Premiera tá muito doida. E temos aqui, ó, o Castanho. Ele saiu da Atalanta e fechou com o Exer City. 25 milhões de euros. Outro maluco indo pra Premiera, hein? Só falta você, Messi. Temos o Rakitic. A gente já tinha visto essa notícia, né? Ele foi pro Sevilha, voltou. Mano, mas por um milhão e meio? Ah, antes não tinha um valor. Caraca, um milhão e meio? Se eu soubesse, eu tinha feito uma vaquinha aqui pra trazer pro Vasco, mano. Fazer uma vaquinha online. Um milhão e meio pelo Rakitic? Rapaz, o cara no Vasco ia ser camisa 10, faixa de capitão. Ia cobrar pênalti, escanteio e ia fazer o gol ao mesmo tempo. Tá maluco? Muito barato pelo Rakitic. Não sei se tá certo isso, mas achei muito barato. Iguainho foi pra MLS, se eu não me engano. Tá, e o detalhe, mano. Se o time do Guaim vier jogar aqui em Toronto, ele foi pro Miami, se eu não me engano. Time do Beckham, não é? Uma parada assim. Eu posso assistir ele aqui em Toronto. E aí eu posso dar uma zicadinha no Guaim. Falando em Toronto, Toronto contratou o Piat. Jogava na La Liga. Mano, bizarro. Porque o Piat não tinha tanto destaque assim na La Liga. Argentino, ele. Aqui ele tá destruindo. Porque o nível da MLS é mais fraco que a La Liga. Mano, o cara tá jogando muita bola. É bizarro. Temos agora o Schick, né? Muito Schick. Ele saiu da Roma e foi para o Leverkusen. Era rumor isso. Agora efetivou a transferência por 27 milhões de euros. Schick. Vamos dar uma olhada se ele vai render na Bundesliga. Detalhe. Vai fazer parceria com o Paulinho. Espero que o Paulinho nessa temporada receba mais chance, né? Temos também o Bonaventura que acabou saindo do Milan estar sem time. Cara, não é tão ruim assim o Bonaventura, hein? Ó, ó. Sei lá. Dá pra algum time aí pegar, um time médio. Não é tão ruim assim. Brahim. Promessa do Real Madrid. Agora vai ter uma chance no Milan. E vamos ver se ele vai ter chance de jogar também. Porque no Real Madrid a gente sabe que é complicado. Primeiro que o Zidane nessa temporada fez umas escolhas meio estranhas. Quando tiravam os caras que estavam jogando bem. Já é difícil entrar lá. Tomara que ele consiga desenvolver agora um bom futebol no Milan. E o Cash. Que saiu do Not Forrest. Not Forrest. Foi mal pelo nome errado. Aston Villa. 14 milhões de euros. Vai jogar a Premier, mano. O Sebadio, ele... Ué, mas o Sebadio já tava no Arsenal, não tava, mano? Eu acho que ele só renovou o empréstimo. Eu acho que é isso. Bom jogador. Eu gosto de Sebadio. Ou eu tô maluco. O Xiriches. Saiu do Napoli. Foi para o Sassuolo por 9 milhões de euros. Zagueirão central. Duff. Sai do Brighton e foi jogar aí no Celtic. Foi pro futebol escocês. Foi pro empréstimo, cara. O cara sai da Premier e vai lá pra Escócia. E o Escalante. Argentino da La Liga que fechou com a Lazio. De graça. Nice. Quando é de graça, todo mundo gosta, mas não adianta, né? Escalante veio free. Gabriel, o Zagueirão do Lille brasileiro. Fechou mesmo com ar, se não era especulação, já há um tempão. 26 milhões de euros, cara. Oxe. Vamos ver o Gabriel. Outro cara que chega na PL. Agora temos o Linetti. Sampdoria pro Torino. 7 milhões e meio. Ok. Vai continuar no futebol italiano, né? Não conheço. Max. Ele foi para o PSV, foi pro futebol holandês. 8 milhões de euros, se não me engano. Ou a gente já tinha visto essa transferência, ou a gente já tinha visto o rumor. E o Murray, ou Murray, Murray. Não sei. Foi pro Watford. Saiu do Brighton e foi pro Watford de empréstimo. Nagatomo. Saindo aí do Galatasaray, fechando com o Marcelli. Frisão grátis. Vamos ver como é que vai ser o Nagatomo. Temos o Ossimien, do Lili. Ai. Nossa, mano. Ou ele repetiu essa transferência, mas eu acho que repetiu, né? A gente já tinha visto essa transferência há muito tempo atrás, se não me engano. Ou era só rumor, rapaziada. Refresque a minha memória, porque, mano, minha memória não é das melhores. Mas eu acho que essa transferência já tinha confirmado. A gente tinha conversado bastante. Vocês falaram, nossa, Lucas. Esse cara joga muita bola, porque o preço dele foi elevado. Olha aqui. 70 milhões de euros. E vocês comentaram. Não, ele realmente vale isso. Ele joga muito. Você não conhece ele. Você tá maluco. Você não acompanha futebol. Então, vamos ver como é que esse cara vai sair na Nápoles. Boa sorte pra ele, mano. O lateral esquerdo do Milan já tinha visto. Ele foi pro Torino. 3 milhões de euros. Temos também o CP. Esse não tinha visto, não. O goleirão que foi pra Parma. 4 milhões e meio, mais ou menos, aí. De euros. Simeone. Não é o filho do Simeone mesmo? Eu acho que é, mano. O cara foi por 2 milhões pro Cagliari. Ele saiu da Fiorentina. Temos o Valero também. Cara, esse Valero, velho. Ele tá sem time agora. Ele foi dispensado. Ou ele rescindiu o contrato. Toda vez que eu vi esse maluco jogar, ele não jogou nada. Sério. Alguém já viu o Valero jogar bem? Comenta aí, velho. Por favor. O Weisman saiu do time que eu não conheço. Foi jogar no futebol espanhol. 4 milhões de euros. Não conheço mesmo esse maluco, mano. Nunca vi na vida. Mariano. Aí a gente tá nos rumores. A gente já viu, né? No Benfica. Mas eu acho que agora isso caiu, né? Porque o Benfica fez uma grande contratação. E isso tá aqui. Darwin Nunes. Confirma acerto com o Benfica e se torna o reforço mais caro da história do clube. Atacante de 21 anos que assinou o contrato 5 anos com o clube português pagará 153 milhões de reais ao Almeria. Atacante é o sétimo reforço para Jorge Jesus. E, mano, eu comentei na live com a rapaziada, falaram que o uruguaio joga muita bola. É uma grande promessa e foi uma boa contratação do Benfica. Tanto é que eles investiram muita grana. Foi a maior da história. Então vamos ver. O Benfica também fazendo várias contratações essa temporada. E como o uruguaio veio, eu acho que o Mariano não vai mais. Os caras investiram uma grana muito pesada. Ainda acho que o Benfica vai buscar jogadores aqui do Brasil. Mais jogadores. Vamos ver aí. O Rinaldo não está naquela ainda do Barcelona, mas acredito que não vai, não. Pô, foi para o Leeds. Foi não, né? Rumor, na verdade. 99% deu uma evoluída, hein? O Sarr também saiu do Watford. Talvez vá para o Liverpool. Está de saída, né? 65%. Vamos ver se vai rolar isso ou não. Aurier, do Tottenham. Está nessa ainda, cara? Meu Deus. O Bicho vai ou não vai também? Está se arrastando essas novelas aí. 75%. E agora o Messi. Está com o rumor de ir para o City. 95%, mas aconteceu isso que eu falei no início do vídeo, né? Teve essa reunião nova e talvez ele fique mais um ano aí no Barça. Beleirinho. No PSG tínhamos visto já esse rumor. Meio doido, na minha opinião. E era o Bayern de Munique também que estava interessado nele, cara. Vamos ver se vai aparecer o Bayern de Munique. Eu acho que era isso, né? É, até que eu falei que os caras, mano, vão ficar com o time muito rápido. E bombado. Qualquer jogador que chega no Bayern de Munique, os caras ficam bombadaço, mano. O Boga. Famoso Boga. Fechando aí com o Napoli. Já tinha visto também. Está no rumor. Nada de novidade. Ó, interessante. Do Coré, eu já tinha visto esse rumor dele. Mas só para a gente se atentar a isso. Talvez ele vá para o Everton. E foi o que eu falei, mano. O Everton está se reforçando bem para essa temporada. O modo carreira com o Everton vai ser legal de fazer, mano. Está vindo jogadores interessantes para bater de frente com os grandes da Inglaterra. Emerson talvez vá para o Bayern Leverkusen em 15%. Eu acho difícil. O Emerson está jogando uma boa bola no Betis, né? Olha o Gotts. Será que vai para a Primeira Liga? O West Ham? 55%. O que vocês acham? O Coliba Monstro ainda está naquela. Eu acho que ele vai acabar ficando o Napoli, mano. Daqui a pouco está começando de novo a temporada europeia e ele não foi. Mané também surgiu esse boato, mas já foi descartado pelo próprio Klopp, né? Ele falou que não. Ele não quer o Messi porque não tem dinheiro. Enfim, foi uma parada assim. Endon Belé. Mentira que esse cara já está... Nossa, o cara chegou a duas temporadas no Tottenham. Uma parada assim. Joga muita bola. Ele é muito bom jogador. E ele era do Lyon. Acho que dificilmente ele vai sair da Primeira Liga para ir para o PSG. Piquet ainda está de conversa com o Leeds. Será que vai deixar o Barça? Piquet? Vai deixar a barca, mano? Bom, rapaziada. E foi isso que a gente teve aqui de transferências confirmadas e possíveis rumores. O que vocês acharam? Qual foi o mais impactante? A história do Messi. Ah, e tem outra notícia aí que saiu ontem. O Neymar está com coronga vírus. Não é transferência, mas todo mundo foi falar para mim. Lucas, o Neymar está com coronga vírus. O que você acha disso? Eu fiquei tipo assim. Ok, espero que ele melhore rápido. Só tenho que desejar isso para ele. Enfim, mano. Várias notícias. Assim que tivermos mais notícias, eu faço vídeo para vocês, tá? Tamo junto. Muito obrigado. Hoje temos mais um vídeo aqui. Temos vídeo no canal secundário e live. Vejo vocês em todos os lugares. Valeu e fui.